Uma satisfação muito grande estar aqui. Nem sei se precisaríamos falar mais alguma coisa depois do Tiago, que traz uma fala com a emoção de quem sentiu, de quem viveu. Então, praticamente, a fala do Tiago nos mostra e nos diz todo o sentimento de famílias, de pessoas que já vivenciaram, e principalmente daqueles amantes do tema, como é a nossa Jacirema lá em Joinville. Bem, da verdade, da condição de secretária municipal, eu vou fazer esta apresentação, mas todo esse mérito de nós termos, e orgulho que nós temos em Joinville, por termos um centrinho lá. Foi uma luta muito grande da nossa servidora Jacirema, assistente social, que um dia se encontrou com o secretário da Saúde da época, doutor Ercílio, que, por sua vez, se encontrou com o prefeito da época, prefeito Luiz Gomes, que sonharam, que foram a Bauru. E, com certeza, não foi muito fácil trazer um programa para Joinville, e que hoje é praticamente mantido pelo próprio município, com apoio do Estado, mas que é mantido pelo município. Nosso centrinho, então... Não sei se... Nosso centrinho, ele está vinculado à Secretaria Municipal de Saúde do município de Joinville, não é? Tem como missão promover a saúde e bem-estar para as pessoas. nessa visão de ser uma instituição ágil e inovadora, atenta às necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil. Os valores e orgulho, a paixão, a transparência, a empatia e cuidado. Eficiência e inovação, sustentabilidade e governança. Quero fazer um abre-parênteses aqui, porque o nosso centrinho, em Joinville, por muitas vezes, corremos alguns riscos, já se lembra, na história dele. Houveram muitos momentos em que nós não sabíamos se haveria continuidade. Mas a garra da equipe que lá trabalhava, que lá ainda trabalha, o sonho daquelas pessoas, o centrinho passou a fazer parte da família de cada um dos membros da nossa equipe lá. A Jacirema é a grande maizona que nos levava e nos conduzia e nos empurrava para sonhar junto com ela. E nós tivemos a grata felicidade de sempre, em toda a nossa equipe técnica, toda a nossa equipe técnica, ter fantásticos servidores que compraram e que trouxeram para si, para as suas famílias, para os seus corações, essa ideia. E aí nós conseguimos, em alguns momentos, aos trancos e barrancos, manter o centrinho em pé e sendo uma referência, graças a Deus, durante muito tempo para o sul do país, hoje para o Estado de Santa Catarina. na continuidade. Assim funciona o nosso centrinho. Está funcionando? Ok. Ok. Obrigada. Ele tem essa relação com as maternidades em Joinville, com outros municípios, com o hospital regional e o hospital infantil. Na maternidade de Joinville, particularmente a nossa maternidade da Civagas, tudo começa lá. Onde as mães já recebem o preparo, as mães, a própria maternidade informa o centrinho da possibilidade de nós recebermos um pequeno príncipe ou uma pequena princesa já com uma fissura. E o centrinho começa a trabalhar naquele momento, naquele instante, antes mesmo dessa criança vir ao mundo, preparando essa família, auxiliando essa família para receber essa criança da melhor forma possível. Daquilo que nós sonhamos e aquilo que o Tiago disse. Somos todos iguais perante a lei. Um dia, quem sabe, a gente continua sonhando para que efetivamente isso seja colocado no nosso cotidiano e que não precise mais haver lei para dizer o fim do preconceito, o fim disso. acho que isso vai gradativamente tendo que entrar nas nossas vidas como uma questão de rotina. Os outros municípios, porque no centrinho de Joinville é procurado por todos os municípios, vários, lá na frente nós vamos mostrar, e o hospital regional e o hospital infantil que nos dão esse apoio das cirurgias. Hospital regional nas cirurgias de adultos e o hospital infantil nas cirurgias infantis. Esse é o nosso centrinho que começou num espaço muito pequenininho dentro da Secretaria da Saúde, meias-paredes, fazendo os atendimentos, já se... os primeiros atendimentos, as primeiras entrevistas, os primeiros encaminhamentos. ao longo do tempo conseguimos a construção de uma sede própria, ele funciona desde 1990 e ele presta um atendimento a todos os municípios do estado de Santa Catarina. Nesse momento, 2.794 usuários ativos nós temos dentro do centrinho. É uma unidade de referência da Secretaria de Saúde do município de Joinville, responsável por atendimento de pacientes com deficiência auditiva e fissuras lábio-palatidas. O trabalho da equipe multidisciplinar visa a reabilitação estética, funcional e psicossocial dos indivíduos. O atendimento se dá de forma regulada conforme as pactuações vigentes. Temos as pactuações, temos uma rede de pactuação e temos uma rede de regulação para poder desenvolver esse trabalho da melhor forma possível. Nós temos 39 servidores que atuam hoje dentro do centrinho, além da parte administrativa, serviço social, auxiliar de saúde bucal, cirurgião bucomaxilo, facial, cirurgião dentista, cirurgião dentista pediatra, cirurgião plástico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, geneticista, implanto dentista, pediatra, psicólogo, ortodentista, otorrino, técnico de enfermagem e técnico de laboratório de próteses. Nós temos uma folha que custa, em média, R$ 340 mil para manter esta equipe dentro do Centria, que é um custo específico do Tesouro Municipal. aí está a equipe, são os anjos lá do centro. Cada paciente é um filho, cada filho é uma estrela no coração de todos nós lá. Nós temos uma deliberação da CIB de 2011, que aprova o Termo de Garantia de Acesso de Alta Complexidade de Joinville para Procedimentos de Fissura Lábio-Palatal, SES, que repassava, na época, R$ 10 mil por mês à saúde de Joinville. Ou seja, nós começamos em 2009, em 2011, nós começamos a conquistar, então, o primeiro credenciamento junto à Secretaria Estadual de Saúde. Já a deliberação 56-2016, aprova o Termo de Garantia de Acesso de Alta Complexidade de Joinville, aprova Alocar Valor de Acesso para a Saúde de Joinville na competência de março de 2016 e a retirada em maio de 2016 pelos atendimentos do Centrinho. E aí, nós repassamos de R$ 10 mil para R$ 40 mil por mês, que é hoje a ajuda efetiva que o Estado de Santa Catarina repassa para o nosso Centrinho. hospital regional antes de Tishmit, como disse anteriormente, foi habilitado pela Portaria 62-94, que estabelece as normas para o cadastramento de hospitais que realizem procedimentos integrados para reabilitação estético-funcional dos adultos portadores de barformação lábio-palatal para o SUS. E o nosso hospital infantil, o doutor Géser Amarante Farias, diga-se que, de passagem, os dois hospitais são hospitais estaduais, tem acordo de cooperação com o município de Joinville para a execução de cirurgias, procedimentos e acompanhamento de internações exclusivamente de pacientes pediátricos portadores de fissura lábio-palatal atendidos no Centrinho pelo SUS. O hospital regional faz, em média, duas cirurgias por mês, adultos, hábio-parênteses, e o hospital infantil, doutor Géser Amarante Farias, 32 cirurgias por mês. Em maio de 2023, nós fizemos um mutirão em parceria com a Profis, que é a entidade que dá apoio ao nosso Centrinho, e fizemos 26 cirurgias. em 14 de janeiro de 2008, foi publicada a Lei Ordinária, que institui a Semana Municipal de Educação, Conscientização e Orientação sobre a fissura lábio-palatina e das outras providências. Ela é comemorada até o presente momento, em todo mês de abril, na primeira semana dela. Tive a oportunidade, naquela época, como vereadora, de criar... Já tinha sido secretária de Saúde, fui para o Legislativo e criei a lei para que pudéssemos ampliar essa discussão e esse olhar para todos os munícipes e para todo o Estado de Santa Catarina. É isso, gente. agradecer, agradecer, agradecer. Essa é a palavra. Gratidão, gratidão e muita gratidão por termos em nosso meio pessoas tão voltadas a essa questão social e tão importantes. Olhar para o Tiago e ver um jovem lindo, maravilhoso, inteligente e que um dia passou pela mão, pelas mãos desses anjos todos que nos proporcionam essa alegria e felicidade de te conhecer no dia de hoje. Bom dia, obrigada a todos. Obrigada. 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 Pessoal, o pessoal do cerimonial deu uma voltinha. Então, chegou. Olha, eu já estava fazendo o cerimonial para ti. A gente teve uma antecipação, um pouquinho para o horário de almoço. Então, a gente sai agora e retorna às 13h30 para o nosso próximo painel. Vamos dar uma descansadinha aqui mais longa um pouquinho. Até às 13h30, a gente retorna então. Obrigada, pessoal.